Olá Mel, o que você vai apresentar hoje? A criançada? Esse é o abajur de bailarina. De bailarina? Sim. Mostra os detalhes do abajur. Aqui tem as flores dentro do abajur, tem essas rebarinhas aqui, tem esses detalhes aqui de flores ao redor. Aqui embaixo onde segura o abajur, que é isso aqui, que está cheio de pão pãozinho. Ah, deixa eu ver. Tem pão pãozinhos coloridos. Ah, que legal, por trás, né? É. Aqui a bailarina linda, né? Aqui tem a bailarina, aqui. E essas flores, tudo. E as flores, aqui as flores, aqui a lâmpada. Legal, vermelho, né? Dá um efeito bonito, né? Que legal. Então tá, apresenta as suas amigas, fala pra dar um like, ativar o sininho. Dê o seu like, ativar o sininho nas notificações. No canal da Nara. E se inscreva no canal. Ah, e segue a Nara nas redes sociais. Isso, obrigada. Beijo.